Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e mais uma vez estamos aí continuando com o tutorial da criação do chinelo 3D. Nos vídeos anteriores nós aprendemos a modelar o solado, essa parte azul que vocês estão vendo aqui na nossa tela, e também aprendemos a modelar essa tira, ou essa alça aqui do chinelo. Agora nós vamos prosseguir ajustando esse modelo e depois aplicando os materiais, as texturas, iluminação e render. Só que antes de falarmos sobre isso, eu já quero fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal, então já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like, e compartilhando também esse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos continuar a nossa videoaula aqui falando sobre a criação desse chinelo de dedo. Bom, como eu mostrei para vocês, nós criamos toda a parte da modelagem, só que agora nós precisamos fazer os ajustes, inclusive eu falei lá no início, né? Não era para se preocupar muito com a modelagem, porque lá no final nós íamos fazer as correções. Então vamos começar aqui as correções por essa alça aqui. Então vamos tirar o Turbismooth primeiro, vou excluir esse modificador Turbismooth, para a gente ter uma malha aqui mais fácil de trabalhar, né? Vamos lá na vista front, e agora eu vou ajustar esse objeto utilizando a nossa ferramenta Paint Deform. Antes disso, eu vou aplicar mais um modificador Edit Poly, para a gente poder comparar o antes e o depois. Então nesse objeto aqui da referência, nessa imagem, né? Nós temos a tira fazendo esse movimento aqui, um pouco mais fechado, mais angular. E aqui no chinelo nós temos essa tira mais, digamos que, mais côncava, né? Mais formando uma parábola ali. Então eu quero fazer esse mesmo efeito com o chinelo. Como que eu faço? A primeira coisa que nós vamos fazer é isolar essas partes de baixo, para não mexer nelas. Então, simplesmente, vamos selecionar essas partes todas aqui de baixo, vamos dar um Detach, né? Ou Detachar essa parte aqui do objeto, e observem que agora ele está separado. Então eu tenho como movimentar aqui de forma individual, tá? Bom, voltamos à tira do chinelo. Agora vamos lá na vista Front, botão F. Selecionamos o nosso Edit Poly ainda. Vamos vir aqui no Free Form, Paint Deform, e vamos ativar o Shift. Para poder trabalhar com o Shift, simplesmente nós vamos clicar sobre o objeto e deformar ele. Só que com certo cuidado também, para que esse brush, né? Esse pincel não fique muito grande. Para a gente poder reduzir o brush aqui, através do atalho, é o Ctrl Shift, e o mouse, para baixo e para cima. Então nós reduzimos o brush. Com o Ctrl, nós reduzimos somente o Falloff, que é a área de atuação. Então nesse caso eu vou deixar o Falloff nesse tamanho aqui, mais ou menos, tá? E agora vamos começar a fazer esse mesmo desenho aqui do chinelo, mais reto, digamos assim, né? Um pouco mais linear. Então eu pego essa parte aqui de cima, vamos puxar um pouquinho para baixo. Lembrem-se de mexer sutilmente, porque se você fizer movimentos bruscos, você pode perder o mapeamento, a textura. Então, por exemplo, se eu puxar muito aqui, eu acabo perdendo o mapeamento, tá? Então com certo cuidado, vamos fazer aqui uma movimentação bem sutil para dentro. Vamos puxar por aqui também. Vejam que eu vou ajustando agora o chinelo. Só de fazer esse movimento já ficou bem parecido agora. Observem que nós já temos um efeito mais semelhante, né? Puxa essa parte aqui um pouquinho. Aqui também puxamos um pouquinho para fora, somente, só como ajuste mesmo. E aqui na ponta, nós também temos um ângulo mais fechado. Então faço aqui também o mesmo ajuste. Então vamos fazer aqui o ajuste com o brush. Vamos pegar essa pontinha aqui, reduzimos o nosso brush e puxamos mais. Aqui ficou perfeito. Veja aí que nós já temos agora essa parte bem parecida com a referência. Agora na vista perspectiva, nós vamos voltar e juntar novamente os objetos. Então o que eu vou fazer aqui simplesmente é selecionar todas as bordas desses objetos que nós extraímos. Vamos selecionar aqui pelo próprio objeto. Selecionamos as bordas, todas elas. Puxamos um pouquinho para baixo, somente um pouquinho mesmo. Agora, só para a gente poder comparar aqui, eu vou tirar o edit poly do objeto anterior, para a gente ver como estava e como está agora. Depois disso, vamos juntar aqui através do e-test, ou atachamos os modelos, selecionamos as bordas, e vamos fazer uma ponte agora com o bridge. Então fizemos a ponte, fazemos aqui embaixo também, nos dois buracos, né? Então faço em um e depois no outro. Perfeito, perfeito. E para finalizar, vamos tirar uma das partes dessa linha. Por exemplo, eu posso tirar essa linha aqui, essa linha aqui eu vou tirar, pode ser essa daqui, e essa outra linha aqui também, tá? Ctrl-Remove, para remover a linha. Perfeito. Agora vamos ver na perspectiva como está ficando. Ativamos aqui o restante do modelo, e mais ou menos eu tenho esse resultado. Observando aqui pela vista left, ou pela top, tanto faz, vamos apertar o botão F3, e ver se está tudo alinhado. Aqui eu percebo que ainda assim não está perfeitamente alinhado, então pego aqui esses pontinhos de vértice, e vamos puxar um pouquinho mais para baixo, tá? Mais ou menos isso aqui está bom. Fazemos o mesmo aqui com a alça, então seleciono os pontinhos de vértice, vamos selecionar todos esses objetos aqui de baixo, né? Tirar a seleção daqui de cima, vista top novamente, e agora ajusto aqui para ficar mais alinhado. Perfeito. Veja que o alinhamento agora está excelente, né? Vamos ver agora de um modo geral, e o chinelo já tem agora a aparência lá do chinelo de dedo da referência. O que nós vamos fazer agora é partir para o mapeamento e materiais. Então vamos rotacionar aqui o nosso objeto para o piso, né? Vamos deixar ele aqui com 90 graus, mais ou menos aqui está bom. Rotacionamos também na horizontal, para ficar de lado aqui para a gente, e posicionamos sobre o grid aqui, só para organizar mesmo a nossa cena. Bom, depois de feito isso, agora nós vamos começar a trabalhar com os materiais. Lembrando que os materiais já foram meio que pré-configurados aqui, e o que nós vamos fazer agora é só fazer o restante das configurações que nós vimos, né? Então, primeiro, vamos criar um material do V-Ray, vou criar aqui um V-Ray MTL. Nesse material, eu vou colocar o nome dele de tira, cima, então tira, o underline, né? Linha abaixo e cima. Agora eu vou criar uma cópia desse material, pressionando o botão Shift. Antes de criar a cópia, eu já vou configurar aqui o efeito da tira. Então, primeiro, vamos carregar aqui a textura da nossa tira. Lembrando que a tira aqui, até o momento, vamos ver aqui que nós tínhamos aquela cor cinza, né? Então, eu vou pegar aqui a textura da tira, e vou pegar aquela mesma cor que nós tínhamos lá na nossa referência. Então, pegamos a imagem da referência aqui, o solado, carrego aqui dentro do Max, abrimos a imagem do solado, inclusive está aqui também, né? E vamos capturar essa mesma cor aqui do solado. Então, eu vou pegar aqui, vou deixar do lado, pego o material da tira, a parte de cima, copiamos a cor com a ferramenta conta-gotas, clicamos sobre essa cor azul, clicamos em OK. Perfeito! Temos aqui o nosso primeiro material. O reflexo, vamos deixar quase que no meio aqui, do cinza, né? Do tom de cinza. E o glossness vamos deixar em 0,7. 0,7 eu acho que dá um glossness bom aqui para o efeito de plástico, tá? Ou borracha, né? Agora, vamos trabalhar aqui nesse objeto para separar os materiais, porque um material, essa parte de cima, vai receber relevo, que são aqueles desenhos que nós vimos logo aqui abaixo. E na parte de baixo aqui, vai ser liso. Então, não preciso aplicar relevo em todo o meu objeto. Vamos ver como que vai funcionar aqui. Vou fechar os materiais. Vamos preparar o objeto primeiro, né? Vou isolar, então, esse objeto aqui. Vamos fazer aqui o isolamento dele. Perfeito? Agora, selecionamos essa parte de baixo com duplo clique nessa linha, mais um duplo clique nessa outra linha, Ctrl Polygon e Grown, para poder avançar aqui com a seleção. Agora, selecionamos o restante aqui do objeto, com Ctrl. Na vista lateral aqui também, Ctrl. E aqui eu vou aplicar também a seleção, né? Vamos selecionar esse restante aqui, do objeto, sendo que essa parte aqui vai ser a parte lisa. Então, mais uma vez, fazemos aqui também. Selecionamos. Perfeito. A essa parte lisa, nós vamos adicionar o ID de número 1. Para isso, nós vamos descer a rolagem aqui nos materiais. Vamos procurar aqui pelo Set ID, está aqui em Polygon Material IDs. Eu vou determinar esse ID aqui de número 2, já que ele não é o principal. Então, ID de número 2. Ctrl I, para poder inverter a seleção e selecionamos aqui com o ID número 1. Se eu selecionar agora o ID número 2, vamos ver aqui como é que vai selecionar, né? Vamos pegar aqui o ID número 2, selecionamos, ID número 1, selecionamos. No caso, o ID número 1 aqui, ele acabou selecionando tudo, então vamos inverter, vamos confirmar aqui o ID de número 1 também. Enter. Agora sim, vamos inverter aqui, selecionar o 2. Aqui eu não sei porquê, mas ele está invertendo a seleção dos IDs. Então vamos fazer aqui mais uma vez, Ctrl I, vou transformar isso aqui em 1, Ctrl I, e isso aqui em 2. Vamos ver agora se vai funcionar, né? Set ID 2, e Set ID 1. Não sei porquê não está funcionando, mas vamos fazer o seguinte então. Vou resetar aqui o material, porque eu estou utilizando dois Edit Polis. Então vamos dar aqui um Convert to Edit Table Poly. Faço mais uma vez aqui, porque isso aqui pode causar um erro. Eu vou determinar aqui a ID de número 1, Ctrl I, e agora a ID de número 2. Vamos selecionar o 1 novamente, agora sim funcionou. 2, perfeito, tá? Então temos aqui o nosso objeto já com dois materiais, sendo que o 1 está na parte de cima, e o 2 está na parte de baixo, e também aqui nesses pinos, que vão entrar lá dentro do solado. Perfeito, vamos criar aqui agora um material Multi Sub Objects. Para isso é só clicar com o botão direito do mouse, Materiais, General, Multi Sub Objects. Nesse material, o primeiro que nós vamos criar aqui é o da tira, né? Então vamos colocar aqui tira, chinelo, ou somente tira. Esse material aqui vai ser ligado no número 2, vocês recordam que o número 2 é a parte de dentro, e eu vou copiar esse material, e vamos aplicar ao número 1, que é a parte de fora. Só que nesse número 1 aqui, nós vamos aplicar esse bitmap aqui, essa imagem, vamos tirar aqui a ligação dessa imagem, e vamos aplicar, pode ser aqui no Diffuse Map, só para a gente poder testar, tá? Agora voltamos aqui na perspectiva, vamos acionar aqui o renderizador, fazer uma renderização de teste, só para ver os materiais funcionando, então vou deixar aqui como V-Ray, vamos criar uma luz aqui, já tem uma luz aqui do lado, aliás, né? E vamos testar para ver só o que está acontecendo mesmo. Então, renderizamos, e na renderização, nós ainda não aplicamos o material, acabei esquecendo, detalhe, né? Se não aplicar não funciona, então temos que pegar o material, e aplicar a correia. Agora sim, dá para ver até na viewport, então nós temos aqui os dois materiais, do lado de dentro, e o material do lado de fora. Deixa eu isolar aqui a correia, para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Perfeito, então, isolamos os dois materiais, só que na parte de cima, nós não vamos usar a textura, então vou pegar essa textura aqui, e vou jogar ela lá no BAMP, ou Displacement, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar a diferença para vocês. Então, continuando aqui, joguei a textura do Bitmap lá no BAMP, vamos ver agora, através da renderização, vamos renderizar somente a correia, e vejam que vai aparecer aqui já, essas elevações. O que eu posso fazer aqui com o BAMP, é que o BAMP trabalha com valores positivos e negativos. Então, se eu quiser colocar aqui um valor negativo, é só vir aqui no material, que tem esse Bitmap aplicado, né? Procurar lá em Maps, o mapa BAMP, e colocar aqui um valor negativo, por exemplo, menos 100. Então, eu já estou colocando aqui um valor menos 100, vamos renderizar, e vejam que agora ele vai ficar negativo. positivo vocês já entenderam, né? Então, não precisa nem explicar. Vamos só voltar aqui no material, e vamos colocar como 100. Agora, no Displacement, o negativo não funciona, porém, o Displacement é mais acurado, ele tem mais, digamos que mais detalhes, do que o próprio BAMP. O BAMP, ele faz meio que uma simulação das luzes. Então, vocês vão notar aqui que o BAMP, faz uma simulação da luz. Vamos fazer agora com o Displacement. Então, eu pego aqui o mesmo Bitmap, colocamos em Displacement. O Displacement, eu tenho que colocar aqui um valor baixo, vamos colocar em 2, por exemplo, e fazemos uma nova renderização. Agora, vocês vão notar que o Displacement fica mais acurado. Cabe a vocês decidirem se querem utilizar o BAMP ou o Displacement. No meu caso, nesse momento, eu prefiro utilizar o BAMP, porque ele é mais leve para renderização. Então, eu coloco aqui no BAMP, e pronto, já temos aqui o material da correia. Agora, temos que criar o material do solado. Mesmo procedimento. Vamos criar um novo material. Vamos deixar isso aqui bem recolhido, aqui para a gente poder ver, né? Vamos criar um novo material do V-Ray. Vou criar um novo MTL. Esse novo material aqui vai ser o material da borracha. Então, eu posso deixar até como padrão mesmo. Vamos aplicar o solado. Aqui eu vou fazer uma renderização, somente para vocês verem mais ou menos como que vai ficar o efeito. Para isso, inclusive, vou colocar a luz aqui do lado do chinelo. Vamos posicionar a luz aqui bem próxima do chinelo. Rotacionamos. Posicionamos aqui do lado. Só para a gente poder notar os efeitos, tá bom? Então, vamos lá. Fazemos mais uma renderização do chinelo. E eu quero observar o brilho da superfície desse chinelo. Nesse momento, o chinelo não tem brilho. Se eu vier aqui no material que nós acabamos de aplicar ao chinelo, vou colocar aqui como solado, né? Ou sola. Podemos mudar aqui a cor para um vermelho, para ficar mais evidente. Vamos colocar um brilho bem leve também. E um gloss de 0,7 também. Então, fazemos aqui uma nova renderização. E vejam que agora eu tenho mais ou menos aquele material do plástico. O brilho aqui, o reflexo está muito forte. Então, eu posso reduzir esse reflexo aqui bastante. Vamos deixar quase 100% escuro. Renderizamos mais uma vez. E o gloss também pode ficar mais intenso, né? Então, vamos colocar aqui 0,6 para ver o gloss. Porque eu quero aqui, na verdade, um material de borracha. Então, o material de borracha é mais ou menos isso aqui. Eu poderia só reduzir um pouquinho do reflexo, né? Porque ainda está bem à mostra ali na nossa iluminação. Volto a cor do material aqui para um branco mesmo, clarinho. Quase 100% branco. Faço uma nova renderização. A princípio, nós temos o material branco aplicado ao chinelo. Só que agora eu quero fazer o relevo também. Então, vamos cancelar aqui a renderização. Vamos agora focar nos objetos, né? Então, primeiro, vamos buscar lá a textura. Eu tenho que ir lá na nossa pasta com os padrões que nós separamos. O padrão 1 e 2 aqui no caso. Vou carregar o 1 individualmente, depois o 2. Perfeito. Lembrando que o padrão 1 é de cima do chinelo e o padrão 2 é de baixo do chinelo. Então, aqui no chinelo, nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. Primeiro, removo o Turbo Smooth. Vamos isolar aqui o chinelo para ficar mais fácil, né? Vamos lá na vista top agora, o botão T. E, na verdade, aqui eu vou pegar pela vista left. Botão L vai ficar melhor de selecionar. Botão F3. Selecionamos toda essa parte do centro do chinelo e aplicamos um ground. Então, agora, com essas partes selecionadas, vamos determinar o ID de número 3. Que esse aqui será o nosso último material. Então, ID de número 3 aqui. Para não dar erro, inclusive, eu já vou aproveitar e vou converter tudo como é de Table Poly para não dar aquele erro que aconteceu na tira. Então, agora sim, voltamos. ID de número 3. Ctrl E, ID de número 2 no solado. Vamos lá na vista left mais uma vez. Tiro a seleção do solado. Deixo somente na parte de cima. E coloco o ID de número 1. Então, ID de número 2 é a parte de baixo. ID de número 3 são as partes laterais. Feito isso, vamos lá agora nos materiais. E eu vou criar mais um multi-sub-object. Então, vamos clicar aqui no multi-sub-object mais uma vez. Materiais. Scanline. Aliás, General, né? Multi-sub-object. Vamos tirar aqui os demais IDs. Vamos deixar somente 3. E aqui eu vou começar a ligar os materiais. Então, o primeiro material vai na parte de cima. Cópia. O segundo material é a parte de baixo. Vamos colocar aqui, inclusive, né? Escrever embaixo ou somente parte de baixo. Parte de baixo. Aqui. Parte de cima. Perfeito. E agora temos um terceiro, que é a lateral. Então, colocamos aqui como laterais, no plural. Tá bom? Muito bem. Então, vamos ligar a terceira parte aqui. Vamos lá. Vamos lá.